Música Fala pessoal, eu sou o Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero apresentar 3 aplicativos para design gráfico vetorial excelentes e gratuitos que são uma ótima alternativa para quem usa o CorelDRAW ou Adobe Illustrator mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele seu like maroto assim você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse a ordem que eu vou apresentar esses aplicativos não é um ranking de melhor ou pior afinal, cada um tem as suas preferências o primeiro aplicativo é o VectR, que ajuda você a criar seus trabalhos gráficos de forma fácil e intuitiva ele é simples e poderoso e você encontra versões para Linux, Windows e Mac OS além de uma versão online que você pode acessar através do seu navegador a segunda opção é o Gravity Design, uma ferramenta também muito intuitiva e fácil de usar que possui algumas características parecidas com as ferramentas da Adobe como o Illustrator e o Photoshop assim como o VectR, você tem versões para Linux, Windows e Mac OS além da versão online em breve nós teremos aqui no canal uma série de vídeos com esse aplicativo então não se esqueça de se inscrever para receber essa notificação o terceiro e talvez mais conhecido desses aplicativos é o Inkscape que pela sua longevidade e características de ferramentas é bastante utilizado na criação de logos, pacotes de ícones e materiais gráficos o Inkscape também possui versões para Linux, Windows e Mac OS mas não possui uma versão online agora chegou a sua vez, baixe e teste esses aplicativos depois deixe aí nos comentários o que você achou de cada um eu vou ficando por aqui e até a próxima se você gostou desse vídeo, inscreva-se, compartilhe e deixe seu like e até a próxima